Mais um acidente de trânsito registrado aqui em Sorriso, na manhã desta segunda-feira essa caminhonete aqui, gente, ela acabou invadindo aí a preferencial de uma motociclista que está recebendo aí o socorro dos bombeiros, né, neste momento os bombeiros estão verificando aí se ela tem alguma fratura ou, né, como é que ela está aqui os populares ajudaram, colocaram uma placa, uma placa aqui para proteger o sol, né enquanto a vítima esperava aí o resgate do corpo de bombeiros Bom, essa mulher ela estava nessa motocicleta aqui, ó, mostra ali, Lucas essa motocicleta CG Titan aqui que estava trafegando pela Avenida Curitiba e no momento em que ela passava aqui pelo Redondo, a motorista aqui dessa caminhonete acabou invadindo aí o Redondo, né, e atingindo essa motociclista aí em cheio mas, bom, pelo que a gente está, a gente consegue observar aqui ela não sofreu ferimentos muito graves, né, os bombeiros fazem mais esse resgate aí porque a gente sabe que quando alguém sofre um acidente é importante que as pessoas chamem o socorro, né, dos bombeiros e não tentem ajudar, apenas façam esse trabalho aí de proteger do sol, né dar um suporte aí para a vítima os bombeiros continuam, né, fazendo aí esse socorro dessa mulher teve um ralado ali, ó, que a gente está vendo no cotovelo ali esquerdo no joelho, né, mais superficiais, né, ferimentos assim mais superficiais sem muita gravidade os bombeiros vão conduzir, então, essa vítima até a unidade de pronto atendimento onde ela deve receber aí o atendimento médico para constatar se ela teve ferimentos mais graves mas a gente acredita que não, né Bom, então é isso, Bruno, essas são as informações aí desse acidente que acabou vitimando aí uma motociclista mais uma moto, né, a moto, a gente sabe que moto é bastante perigosa, né, qualquer queda o motociclista fica ferido e precisa aí receber um atendimento médico Bom, então é isso, eu volto com você aí no estúdio, Bruno com imagens de Lucas Torres Larissa Gribler para o Cidade Alerta Marissa Gribler Marissa Gribler